Bom, Maria, muito obrigada pelo seu tempo. Tô sentindo o Brasil dominando o Hollywood, assim. Ana Paisana, eu sinto muito isso. Que alegria, que bom. Prazer enorme estar aqui com você, Valentina. Se você ouvir muito bem, o passado se espere a você. Eu sinto dos atores que entram no mundo bruxo um momento muito especial pra eles o dia que eles recebem a varinha pela primeira vez. E eu queria saber se você lembra desse dia. Eu vou dizer pra você que, de fato, o dia que eu recebi essa varinha mágica foi especial. E eu realmente não tava esperando, assim. Mas a hora que chegou, isso é ritualizado, assim, de uma forma tão especial. Então, essas varas, elas ficam guardadas em caixas de madeira, todas ornamentadas. E ali tem a varinha de cada bruxo. É ritual, assim, a caixa foi aberta e tava lá a minha varinha, né? Aí eu me senti realmente recebendo uma varinha mágica. Foi muito engraçado. Bom, eu preciso muito te perguntar como foi esse primeiro contato com o projeto. Eu recebi o pedido pra fazer um teste. Tá. Então, foi assim. Misterioso. Eles não diziam pra que que era, qual era o projeto, não tinha nenhuma especificação. E aí ela me disse, olha, é um teste que a gente não tem as informações, mas é uma coisa grande e da onde tá chegando eu sei que é uma coisa importante. Então, vê se você consegue fazer. Isso era, sei lá, uma quarta, quinta-feira, ela queria que eu fizesse isso pra sexta. E aí eu consegui deixar isso pronto pra segunda. E aí enviei esse teste. Terça-feira, no final do dia, essa resposta já veio. E aí, acho que dez dias depois, eu já tava aqui, em Londres. E eu tô achando curioso, porque mesmo sabendo agora que o processo foi muito rápido pra sua vinda pros estúdios, os fãs de Harry Potter e o Mundo Bruxo estavam sempre trazendo o melhor lá do FBI detetive deles, né? Não foi? Você tava esperando? Porque a cada indício da sua participação nesse filme, a internet brasileira quebrava. Então, eu me lembro que na época eu fiz um post, assim, um post simples, porque a gente às vezes fala, olha, dia de trabalho, tô trabalhando. Eu não podia contar o que era. E eu simplesmente disse, dia de trabalho, trabalhando. Foi o do Camarim? O do Camarim? Esse dia. E aí aconteceu tudo aquilo, porque os fãs relacionaram a marcenaria do trailer, o acabamento com o post da Poppy. Ah, sim. E aí disseram, é o mesmo tipo de trailer, então ela deve estar fazendo esse filme. E eu não podia falar nada. Minha agente me telefonou, Maria Fernanda, meu Deus, esse post, e as pessoas estão relacionando. E eu falei, o que a gente vai fazer? E aí a gente imediatamente se comunicou com a Warner pra que eles nos orientassem. A gente falou, olha, a gente não falou nada, a gente viu, apenas publiquei um post, assim, sem figurino. Não disse nada, mas eles entenderam que o acabamento do trailer era o mesmo. Então, o que a gente faz? Vocês não vão fazer nada, só que você não pode responder, você não pode fazer comentários, você tem que ficar quieta. E foi difícil pra mim, porque, né, assim... Dá vontade, né, de abraçar o fã clube. Ou de dizer alguma coisa, mas eu não podia dizer absolutamente nada. E assim eu fiz. Eu amei, eu tava muito ansiosa pra te fazer essa pergunta, na verdade. Ontem eu entrevistei o David aqui. Eu não sabia se eu ficava mais nervosa com o David ou com o Senado aqui, sabe? Eu tava meio perdida. É muito bonito. O David, assim, eu acho legal falar, né? Porque esse diretor foi, de fato, uma pessoa muito importante nesse processo. Acredito que pra todos nós, pra todos os atores pro filme. E, particularmente, pra mim também, porque é um diretor que tem um olhar muito atento. Então, era muito prazeroso trabalhar, porque todo detalhe que eu trazia, qualquer construção, qualquer coisa que eu queria colocar, eu ia fazendo, mas ele observava tudo. Era muito, muito prazeroso, assim, pro ator, pra atriz, isso seria, vamos dizer assim, um paraíso pra se trabalhar, né? E ele também construindo muito junto com a gente, dirigindo, orientando, explicando, né? Um trabalho que tem também muito efeito especial. Então, a gente precisa muito dessa direção atenta. Agora, eu queria saber se você pode me contar alguma coisinha do que você sabe do futuro da personagem, da Vicência Santos. Não, não posso contar. Já imaginava. As coisas não são bem o que elas aparecem.